Fala friends, acredita? O Soluço ainda não passou, já tentei de tudo e continua, mas eu vou gravar esse também, beleza? Com o Soluço, já deixa seu like, é o like do Soluço, tamo junto, vem pra cá. Raiz de índice 5, raiz cúbica, raiz cúbica e aqui 0,001. Como você vai fazer? Primeiro ter calma e pensar, mesmo índice com o produto, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um radical só de raiz cúbica e vou botar o produto, raiz de quadrada de 3 menos 2, que multiplica raiz de quadrada de 3 mais 2. Ah, Sandro, entendi. Você fez isso com foco de quê? Do produto, né? Da soma pela diferença, que dá o quê? Produto notável. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E agora, o que você vai fazer? Tá aqui, ó, vou só escrever essa, tá? Separadamente, tirei só esse pedaço, joguei aqui e tô fazendo. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Aqui vai ficar o quê, friends? Foi embora aqui, ficou 3 menos 4. Ficou raiz cúbica de menos 1. E aqui você aprendeu, deu menos 1. Então, ficamos o quê aqui? Com raiz de índice 5 de menos 1 no numerador. Já fizemos aqui. Sobre 0,00001 é o mesmo que o quê? 1, 2, 3, 4, 5 casas pós a vírgula, 10 elevado a menos 5. Sandro, e como eu posso finalizar agora essa questão? Então, eu faço o quê, friends? Eu faria assim, ó, raiz de índice 5 de menos 1, que multiplica, quando eu subo o denominador, eu troco o sinal de expoente. Então, multiplica 10 elevado a 5. E aqui, ó, eu faria raiz índice 5 de menos 1, que multiplica raiz de índice 5 de 10 elevado a 5. E aqui vai embora, ó, aqui deu menos 1. E aqui deu 10. Menos 1 vezes 10, resposta, menos 10. Friends, se não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, Dicas de Mate e Sandro Curió, e compartilha esse vídeo, marcando outros friends, deixando seu comentário. E se tiver alguma dica para soluço, dá aí, que eu já tentei de tudo e não consegui sanar esse soluço. Tamo junto, um ao topo. Dá um print, o quadro é seu.